Olá galerinha das teclas, tudo bem com vocês? Bom pessoal, até que enfim, conseguimos aí as vinhetas do Bill do Piseiro Duas vinhetas, no caso Vapo Vapo e a Virgem Pra PSR S650 da Yamaha Vamos botar aqui a vinhetas pra vocês ouvirem aqui Vem me satisfazer Não tem jeito que eu me amarro de quatro Eu jogo rabos sequência de tom na croma Sequência de Vapo Vapo de quatro Eu jogo rabos de quatro Eu jogo rabos sequência de tom na croma Sequência de Vapo Vapo de quatro Eu jogo rabos de quatro Eu jogo rabos sequência de tom na croma Sequência de Vapo Vapo Se eu toco a música aqui da Virgem Pra demonstrar a vocês aí junto com o ritmo, certo? Até então a gente não tava conseguindo colocar essas vinhetas no teclado S650 Mas agora a gente conseguiu, certo? Se você quiser comprar aí, eu deixarei o nome da descrição do vídeo logo abaixo Vamos pra demonstração aqui agora Tchau! 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 É isso aí galera, se gostou, se inscreve no nosso canal, deixa seu like E estamos aqui com as duas vinhetas É isso aí galera, se gostou, se inscreve no nosso canal, deixa seu like Ativa o sininho nas notificações e logo logo estamos postando mais vídeos aqui no Youtube Valeu e até o próximo vídeo galera